A realidade da prova da primeira fase da UAB mudou. A Fundação Getúlio Vargas agora está trazendo questões muito mais densas, complexas e versando muitas vezes sobre temas inéditos no exame de ordem. E pensando em lhe ajudar nesta nova realidade, o JUS 21 vai promover no dia 1º de agosto, a partir das 12 horas, horário de Brasília, um simulado de questões aprofundadas para que você possa treinar essa nova realidade e, se for preciso, fazer os devidos ajustes na sua preparação. Acesse agora mesmo o nosso site que está aparecendo em tela, faça seu cadastro gratuitamente e venha participar conosco desse treinamento intensivo através do simulado.